Alô, Maragogi Pio! Tá aqui o representante de vocês. Olá, Aratuípe! Eu sou Josias Gomes, deputado federal do PT licenciado e atual secretário de Desenvolvimento Rural. Olha só que coisa importante a gente ter escolhido bons nomes para representar-nos na Câmara de Vereadores. Esse é um exemplo. O Julival é daqueles vereadores muito dedicado ao que faz, voltado para atender o povo que necessita muito do poder público. E é por isso que nós precisamos tê-lo novamente na Câmara, para que ele continue esse trabalho maravilhoso. Aí é Aratuípe. Eu sou daqueles que considero importante nós termos nomes da envergadura do Julival, que é, sem dúvida, uma figura que merece votar pelo trabalho, pela dedicação e, sobretudo, porque ama o povo de Aratuípe. Vote em Julival, 55-333.